O governo do estado do Ceará lançou recentemente o programa Ceará Sem Fome. Todo mês, aquela família que vive em extrema pobreza ou pobreza e for beneficiada com esse programa receberá um cartão com o valor de 300 reais para se alimentar. E aconteceu nesta segunda-feira aqui na cidade de Morada Nova distribuições dos cartões para os beneficiados da sede e alguns distritos. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Morada Nova, 311 famílias foram contempladas no Ceará Sem Fome. Em Aruaru, 102 famílias foram beneficiadas. Já aqui na sede e nos demais distritos, 209 famílias também foram contempladas. A Secretaria de Assistência Social, Ana Cristina, destacou a importância do projeto. 209 famílias dos distritos e da sede do nosso município e 102 famílias do distrito do Aruaru. Então, assim, hoje será essa entrega aqui e amanhã iremos para o Aruaru entregar 102 as famílias de lá no CRAS do Aruaru. Então, assim, esse cartão Ceará Sem Fome, como diz o nosso governador, é para ajudar na renda familiar dessas famílias que estão no mapa da fome. E o governador pretende ser o primeiro estado do nosso país a tirar o estado do mapa da miséria que a gente, nesses anos todos, viemos a voltar, a regredir. E muitas famílias estão necessitando, realmente, vivendo em um estado de vulnerabilidade social muito grande. Então, esse cartão é para ajudar, é um cartão que tem a validade até dezembro desse ano. E a partir de janeiro do próximo ano, a gente vai ver, analisar todos os dados que estão no sistema. O que o município faz é alimentar esse sistema do Big Data, o estado analisa e seleciona. Então, são os dados que são dados através do Bolsa Família, através dos nossos programas sociais. E todos os municípios do estado de Ceará foram contemplados. E Morada Nova foi contemplado com 311. E nós estamos hoje fazendo essa entrega aqui no nosso CRAS, sede. E aqui em Morada Nova, cinco comércios credenciários, que foram o comércio Menino Deus, o Isquinão, AC Fernandes, a Tacadão, da mesma linha do AC Fernandes e o Mercadinho Beatriz. Esses cinco meses estão credenciados. E as famílias saindo daqui, eles já podem desbloquear seus cartões e fazer suas compras no valor de 300 reais para ajudar na alimentação da sua família. Miriam Pinto Araújo e Silva, moradora do distrito da Lagoa Grande, que foi beneficiada pelo programa, falou que essa ajuda chegou na hora certa. Ele vai ajudar na despedida de casa, que eu tenho quatro filhos pequenos, vai ser a grande ajuda nas compras do mês. Esse cartão chegou na boa hora. É para toda essa população que está aqui, juntos aqui. O nosso governo fez uma ótima escolha, porque tem muitas pessoas precisando. Tem pessoas passando fome, tanto aqui na Morada Nova, que é no Ceará. Nós estamos muito agradecidos por essa oportunidade que nós estamos tendo. Essa pequena ajuda serve muito para toda essa família que está aqui. Nós vamos usar, saber usar, para comprar o base mesmo, que é o alimento, que é o arroz, o feijão, o alimento mais grosso, que o brasileiro come todo dia, que é para encher nossa barriga. Com imagens de Diego Vital, de Morada Nova, Ariusson Almeida, para o Irapuru, Jaguaribana.